E a polêmica em torno do projeto de revitalização do Cais Mauá continua. Entidades ligadas ao movimento Cais Mauá de Todos pretendem agora entrar na Justiça questionando o contrato com as empresas vencedoras da licitação. No entanto, o grupo de trabalho da Secretaria dos Transportes divulgou hoje um relatório ratificando a regularidade da obra. O documento conclui que não há motivos para a rescisão contratual. Uma vez que a Controladoria Geral do Estado aprovou as acionistas que compõem o consórcio Cais Mauá do Brasil. A empresa de construção Conterne, a espanhola GSS Holding e o fundo de investimento e participação Porto Cais Mauá. As garantias, aquelas condições financeiras apresentadas inicialmente, estão mantidas. Então o empreendimento tem substância, os empreendedores têm patrimônio suficiente para cumprir todo o contrato. Entidades ligadas ao movimento Cais Mauá de Todos devem entrar com ações questionando diferentes irregularidades, tanto no processo de licenciamento da obra como discrepâncias entre o atual projeto e aquele que foi originalmente licitado. Não só do aporte financeiro, mas também seguro, por exemplo, com o patrimônio tombado. Eles teriam que ter apresentado. Então um monte de coisas que foram passadas assim, que ensejavam inclusive multa e penalidade, que não foram cumpridas. E isso é um questionamento do próprio TCEP. Não havia um projeto, mas havia um programa de necessidades, havia uma exigência mínima, havia uma área prevista para intervenção, essa área que é objeto da concessão. E a gente entende que, pelo menos nesse âmbito, a gente já pode afirmar que há uma irregularidade que diz respeito à interface com o Cais Navegantes. Para o IAB, há uma terceira questão. A integração do projeto com o plano diretor da capital. A Secretaria Municipal de Urbanismo afirma que está avaliando o detalhamento arquitetônico e a forma como a obra integra o planejamento do centro histórico. Apesar de o projeto estar em andamento, o município acredita que pode sugerir mudanças. É absolutamente normal que haja esse tipo de diálogo, de mediação entre a Prefeitura e o empreendedor, que nós façamos exigências. Em nota, a Cais Mauá do Brasil disse que o projeto tem a contribuição de respeitar dos escritórios de arquitetura do Brasil e do exterior, e é fiscalizado por todas as esferas de governo. O consórcio aguarda a obtenção do estudo de viabilidade urbanística, protocolado na Prefeitura em dezembro de 2015. A empresa afirma que continua aberta a questionamentos e contribuições. Nesta quarta-feira, uma audiência na Assembleia Legislativa terá como tema os conflitos envolvendo a versão atual do projeto.